Continuando Brasil República, os anos iniciais da primeira república no Brasil, falaremos agora da República da Espada de 1891 a 1894. O governo desses dois mocinhos que estão nos meus slides, à esquerda o senhor Deodoro da Fonseca e à direita o senhor Floriano Peixoto, presidente e vice-presidente respectivamente. Vamos lá? Tendo sido promulgada a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, mas a segunda da nossa história, a primeira foi a de 1824. Então, estando pronta, essa Constituição foi elaborada aqui durante a República Provisória, quando Deodoro assumiu o governo provisoriamente, convocou uma Assembleia Constituinte que redigiu essa Constituição. Então, ela foi promulgada. Então, a partir da promulgação dela, a partir do momento que essa Constituição está funcionando, ela já tem poder sobre o Brasil, então nós mudamos de fase. Não estamos mais na República Provisória, esse período pequenininho, né? Como o próprio nome diz, Provisório foi encerrado e inicia-se a República da Espada. A República da Espada tem esse nome por conta dos dois presidentes. Na verdade, eu já estou dando spoiler aqui, né? O Floriano vai virar presidente. Daqui a pouco você entende esse negócio, mas... Tanto o presidente quanto o vice-presidente são militares, são ligados às forças armadas do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Então, eles têm cargo da patente do Exército, né? Da Marinha, não sei. Ai, meu Deus. São ligados às forças armadas. E por conta disso, exatamente por serem militares, esse período que vai ser governado por eles, né? Presidente e vice, acabou sendo chamado de República da Espada. Observe a duração da República da Espada. Ao contrário da República Provisória, que teve um ano e pouquinho, não teve dois anos cravados, né? Aqui eu já tenho um mandato completinho, segundo a Constituição dizia. De 1891 a 1894, foi cumprido o mandato. Novas eleições de 1894, pra ser reiniciado um novo mandato. Então, é a primeira eleição, na verdade, essa eleição foi uma eleição indireta. Lembra disso? Quando a Constituição saiu, as letras miúdas da Constituição diziam. O primeiro presidente, então o próximo presidente, vai ser eleito de maneira indireta. Portanto, Deodoro e Floriano, que eram eleitos separadamente. Não funcionava como funciona hoje no Brasil, uma chapa só, né? Era eleição separada. Eles não foram eleitos pelo povo. Eles foram eleitos pelos mesmos deputados que escreveram a Constituição, certo? E por isso foi uma eleição indireta. A primeira eleição que o povo vai participar, será aqui, no final da República da Espada, em 1894. Vamos entender, então, vamos conhecer um pouquinho do governo do Flore... Desculpa, do Deodoro I, que foi o primeiro presidente da República da Espada. Deodoro tem um desafio pra enfrentar. Ele tá com um abacaxi que ele mesmo criou, ele mesmo inventou pra descascar. Lembra que na República Provisória, junto do ministro da Fazenda dele, o senhor Rui Barbosa, ele inventou uma história de incentivar a nossa indústria, incentivar o progresso, o desenvolvimento do Brasil. E aí ele liberou uma política emissionista. Bora fazer dinheiro e bora ceder empréstimos. Vamos ser credores de qualquer pessoa que quiser montar a sua fábrica, a sua indústria. O Brasil precisa crescer. Só que deu ruim, né? Lembra? Essa política emissionista acabou aumentando a inflação, acabou gerando empresas fantasmas, acabou desvalorizando a nossa moeda e virando uma crise. Essa crise ficou conhecida como crise do encilhamento. Então, na República da Espada, esses primeiros resultados dessa política emissionista começam a aparecer. E são resultados negativos, né? São resultados de uma crise. Deixa eu te lembrar rapidamente, encilhamento. Encilhar é o momento de preparar o cavalo, né? Ele tá sendo preparado pra sair em disparada numa disputa. E aí, nesse momento, estão sendo feitas as apostas. Então, essa associação com o Brasil, nesse momento, encaixa. Como se o Brasil fosse um cavalo que estivesse sendo preparado pelo Deodoro, pelo Rui Barbosa, pra que saísse em disparada em busca do progresso. E as apostas estavam sendo feitas. Agora vai. Agora o Brasil vai. E aí, por isso, ficou conhecido como crise do encilhamento. Em referência a esse momento ali da preparação com cavalos, né? E aí, o Deodoro tá colhendo os frutos das sementes que ele plantou. Ele mesmo plantou essa crise. Tá colhendo? Nem vai ser ele que vai resolver isso, não, tá? Já vou te dar um spoiler. Vai ficar pro próximo presidente, pra próxima dupla, resolver pra valer a crise do encilhamento. Mas, economicamente, o governo Deodoro não tem nada de bom pra contar. Politicamente, também não. O senhor Deodoro vai começar a mostrar a sua verdadeira face de autoritarismo. Eu quero te lembrar que o Deodoro está envolvido ali com o republicanismo, tem notícias do positivismo, gosta de liberalismo, desagradou o Dom Pedro II, chamou o Dom Pedro II pra ir embora. Mas, lá no fundo, os biógrafos do Deodoro vão dizer que ele é tendencioso ao autoritarismo. Ele é, inclusive, impulsivo nas suas decisões. Sabe aquela pessoa que, pra defender uma ideia, ela compra briga mesmo? O Deodoro tem esse perfil, segundo os biógrafos. E aí, ele vai começar a demonstrar, botar as asinhas pra fora, mostrar quem ele realmente é. As situações, pro Deodoro mostrar a sua verdadeira face, se referem às suas relações com o Congresso. Vamos lembrar que nós estamos numa república. Não existe mais o poder moderador. Talvez, ao poder moderador, o Deodoro se encaixasse, se adaptasse melhor. Mas ele não está numa monarquia. Ele é um presidente que não governa sozinho. Existem dois outros poderes com o mesmo espaço que ele tem nessa república. Áreas distintas de atuação, mas com poder. Executivo, Legislativo e Judiciário. Deodoro começou a apresentar muitos projetos para o Congresso aprovar. E projetos meio irresponsáveis, assim como o projeto da política missionista. Projetos meio irresponsáveis que poderiam causar prejuízos e problemas. Então, o Congresso estava negando. Muita coisa do Executivo que chegava no Congresso era barrada. O Congresso não aprovava. Há outras propostas do Deodoro que vão tentar aumentar o poder dele e diminuir o poder do Congresso e o poder até do federalismo. Está vendo como ele está mostrando quem ele é? Ele quer. Ele quer desenvolvimento, beleza. Ele quer progredir, mas tem que ser com responsabilidade, né? Por outro lado, ele quer mais poder para ele. Ele quer tentar fazer umas emendinhas ali na Constituição para que ele tenha mais poder. E o Congresso está olhando isso desconfiado e está falando, não, Deodoro, isso aí a gente não vai aprovar. Não, a gente não concorda com esse projeto. Por conta desses embates, gente, isso no primeiro ano, 1891. Deodoro não está conseguindo um diálogo com esse Congresso. Só que da parte do Congresso também vem uma proposta que o Deodoro barrou. A chamada Lei da Responsabilidade, ou Lei de Responsabilidade. Acho interessante você prestar atenção aqui, porque essa Lei de Responsabilidade recentemente ela voltou às conversas políticas no Brasil. A Dilma Rousseff sofreu impeachment, alguns vão dizer, baseado nessa Lei de Responsabilidade. O que dizia essa Lei de Responsabilidade? Lá atrás e agora também tem semelhança, né? Essa Lei de Responsabilidade conferia ao Poder Executivo responsabilidade. Por isso que é a Lei da Responsabilidade. É como se o Congresso estivesse dizendo assim, olha, se o Executivo errar, quem tem que ser responsabilizado por esse erro é o Executivo. Por isso, Lei de Responsabilidade. O Congresso está percebendo que o Deodoro pode exagerar em algumas coisas, pode sair do trilho em algumas coisas. Então, o que o Congresso faz? Nós vamos aprovar uma lei que se o Congresso, desculpa, se o Deodoro pisar na bola, a culpa é dele. É mais ou menos isso. Agora vem para o presente. Lembra lá das pedaladas fiscais? Considerou-se que a Dilma foi a culpada por esse erro. Por isso que ela foi enquadrada dentro da Lei de Responsabilidade. Está vendo que é semelhante? Culpa da Dilma. Problema dela. O Executivo que se responsabilize. É mais ou menos isso. Então, o que aconteceu lá no Deodoro? O Congresso aprovou essa lei, né? Deodoro está querendo umas coisas aí. Se ele fizer cagada, o problema vai ser dele. Então, o Congresso aprova, mas você sabe, do mesmo jeito que o Congresso tem que aprovar o que o Deodoro propô, o que o Deodoro propô tem que ser aprovado para o Congresso. É uma via de mão dupla, certo? O Congresso propõe, Deodoro aprova. Deodoro propõe, o Congresso aprova. É mão dupla. Do mesmo jeito que o Congresso não estava falando sim para o Deodoro, o Deodoro também não falou sim para o Congresso. O Deodoro vetou a Lei de Responsabilidade. Perceba o clima tenso que está entre Poder Executivo e Poder Legislativo logo no início da nossa República. O presidente não está combinando com os deputados e senadores. Vamos ler esse trechinho que eu tirei lá do site da Câmara? Câmara.lege.br, no site oficial do Brasil. As relações entre o Congresso Nacional e o Presidente da República são hostis. E ao votarem a lei, olha o que é a lei, segundo o site da Câmara, como que essa lei está sendo definida? A lei que define os crimes de responsabilidade para os cargos do Poder Executivo. Fez um crime e isso é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo. Problema do Deodoro. É isso que dizia a lei. E que reduzia os poderes do presidente, os congressistas irritam o Marechal Deodoro da Fonseca. O velho Marechal não estava acostumado com os embates parlamentares e com as cobranças de responsabilidades. O presidente veta o projeto e faz ameaças ao parlamento. Mas o veto é derrubado pelo Senado, que o envia para apreciação da Câmara dos Deputados. Olha a briga que está. Deputado quer, Deodoro não quer. O Senado vai aqui, você não quer o quê, Deodoro? A gente vai aprovar isso aqui. Está forçando a barra, né? Está tenso o clima. Em retaliação, olha o que que fez o Deodoro, galera. Olha ele mostrando que ele realmente está mais para um rei do que para um presidente. Em retaliação, o presidente da república decreta o estado de sítio e dissolve o Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891. Direcionando o governo rumo a um regime ditatorial. Não são palavras da Geane. Palavras do site da Câmara do Brasil. Mas o presidente não pode usar por muito tempo os poderes discricionários que se atribuem. Sabe o que que é estado de sítio? É uma situação de exceção. Se eu não estou enganada, são 30 dias em que o presidente pode fazer o que ele quiser sem perguntar para o Congresso. Isso é estado de sítio. Ele dissolveu o Congresso. Olha isso, gente. Congresso, vai embora. Sai daqui. Soma da minha frente. É isso que ele faz. Dissolve o Congresso e decreta estado de sítio. O que que significa esse estado de sítio? Se ele quiser falar assim, a partir de agora eu estou voltando o poder moderador. Ele pode. Porque ele está governando sozinho. No estado de sítio ele pode tomar umas decisões sozinho, sabe? E por isso que o texto está falando. Começou-se a criar um clima de ditadura. Deodoro está ficando louco? Numa república o Congresso não pode ser fechado. Não. O Congresso é o poder legislativo. É um dos três poderes. Está errado isso aí. Olha o clima que está. Fechou o Congresso. Decretou estado de sítio. Mas a galera não aceitou. A própria Marinha se levantou contra o Deodoro. Marinheiros exigem que a democracia seja respeitada. Marinheiros exigem que a república continue. Deodoro, você não está na monarquia. Deodoro, você não tem o poder moderador. Você está numa república democrática. Faça o favor de voltar à democracia aí. E eu estou falando de Marinha. Marinha tem navio de guerra. Navinha, é Mari... Marinha pode pegar esses navios, apontá-los para o Rio de Janeiro e ameaçar fazer uma guerra civil. Pode. A Marinha ameaça o Deodoro com isso mesmo. Deodoro, você sabe com quem você está lidando. Você é a das classes armadas. Você sabe que se você não nos obedecer, não comprar briga com a gente, nós podemos atacar essa capital aqui. O Rio de Janeiro pode virar pó. Foi nesse tom que os marinheiros lidaram com o Deodoro da Fonseca. E esse momento tenso, que não virou uma guerra civil, chegou perto, mas não virou, é chamado de Primeira Revolta da Armada. Eu estou colocando Primeira porque, infelizmente, eu tenho que te contar, vai ter uma segunda. A Marinha vai grilar de novo. A Marinha vai estrilar daqui a pouco de novo com o outro presidente. Mas, por enquanto, então, a Primeira Revolta da Armada. Deodoro chegou a pensar em resistir e enfrentar. Tem um pedaço das forças armadas que está com ele. Então, suponhamos que ele quisesse resistir, tipo, vocês estão loucos? Eu sou o presidente, eu que mando esse quê? Ele poderia ter feito isso, mas ele sabia que viraria uma guerra civil. Ele é militar, né? Se ele enfrenta uma parte das forças armadas, o Brasil viraria uma guerra civil logo no início da República. Então, olha só, o sangue que não foi derramado na proclamação, quase foi derramado aqui, ó. Se o Deodoro não renuncia, possivelmente teríamos entrado numa guerra civil. Aí ele renunciou com poucos meses de governo. Gente, isso aqui é novembro. Você viu aqui? 3 de novembro de 1891. Não dura muito tempo essa resistência. Ele sai, se não me engano, em novembro ainda o Deodoro sai. E nós já estamos sem presidente. E agora? Segundo a Constituição, até hoje funciona assim, na ausência do presidente, quem é que assume? O vice. Quem é o vice do Deodoro? Floriano Peixoto. Outro militar. Vamos passar o poder pra ele. Nós temos um vice-presidente que ele assuma. Então, ele assumiu. O governo Floriano Peixoto está começando no finalzinho de 1891. Então, ele tem três anos pra frente pra terminar esse primeiro mandato, certo? O problema é... Peraí, peraí, peraí. Vou chegar lá. Floriano chega e acaba com esse estado de sítio. Não tem nada de estado de sítio. Estamos numa democracia. Estamos numa república. Fiquem tranquilos. Congresso, vamos voltar. Eu vou aceitar vocês conversar comigo. Tá tudo de boa. Mas o problema é que tem uma galera que manja de lei. Que leu a Constituição de 1891. E segundo a Constituição de 1891, para que o vice assumisse, o mandato do presidente tinha que ter passado pelo menos metade dele. Então, presta atenção. O Deodoro teria que ter governado pelo menos dois anos. E isso não aconteceu. Ele não governou nenhum. Ele não terminou nem o primeiro ano de governo. Nessa situação, a Constituição ordenava que novas eleições fossem feitas. O que que se entendia? Não, não é o vice, não. Então, não passou nem metade do outro presidente, tem que fazer outra eleição para escolher outro presidente. E aí, uma galerinha que entende de lei, inclusive um pedaço da Marinha, viu? Não pense que é só advogado, sociedade civil, não. Os militares estão envolvidos nessas reivindicações. Queremos novas eleições. A Constituição diz que metade do mandato tem que ter passado e não passou. Então, nós não queremos o Floriano. Nós queremos novas eleições. Legalidade aqui. Floriano falou assim. Ah, é? Não, não, não. Eu sou vice, eu vou assumir. Essa regra aí vai valer a partir do próximo mandato. Não no meu. Sem forçação de barra. Eu não estou zoando com a sua cara. Floriano Peixoto resiste às reivindicações. Reprime as manifestações e não deixa ser realizada uma nova eleição. Ele vai assumir o governo. Ele vai ser o nosso presidente até o final do mandato. Até 1894. Por causa da resistência do Floriano, né? Está mostrando que ele também tem uma pitada de autoritarismo. Ele não está aceitando as manifestações populares, né? As manifestações da sociedade. Está acontecendo, então, a segunda revolta da armada. Sai daí, Floriano. Está errado você está aí. Vamos fazer uma nova eleição. Não. Daqui eu não saio. Daqui eu ninguém me tiro. Sai daí, Floriano. Não saio, não saio, não saio. E aí a marinha se organiza de novo. Marinheiros reagem a Floriano. E ele, de novo, o clima tensa. Aquela mesma história que eu contei. Marinheiros ameaçando atacar. Marinheiros usando navios de guerra. Com os canhões apontados para o Rio de Janeiro. Floriano, cuidado. Nós estamos preparados para a guerra. Você vai deixar isso acontecer? O Floriano resiste. Porque ele percebeu o quê, né? É metidinho, né? Muito, muito firme. Muito autoconfiante. Mas Floriano percebe que os marinheiros estão sem apoio do resto da sociedade. Entende? Não tem povo misturado. Não tem muita gente misturada. São poucos ali. E tem uma parte da marinha que também está do lado dele. Então, ele percebe o seguinte. Não. Eu consigo continuar aqui. Eu vou ficar firme que vai dar certo. E dá. Ele vai resistir. E é por isso que ele é chamado na história de um marechal de ferro. Aquele que não se curva. Aquele que não se dobra. Resistiu à segunda revolta da armada. Ninguém tirou ele de lá. Ele vai completar o governo. Não fez muita coisa. Eu não tenho. Olha, ele fez isso. A economia melhorou. Não tem nada disso para te contar. Mas, pelo menos, fama ele fez. Marechal de ferro. No mesmo ano da revolta da armada no Rio de Janeiro. Da segunda revolta da armada no Rio de Janeiro. Está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A revolução federalista. Vem comigo que eu preciso te contar. Principalmente se for um vestibular ali do Sul. Você pode ser cobrado com relação a isso aqui. E que era a revolução federalista? A república chegou. Trouxe eleições. Trouxe o novo modelo de governo. Agora república. Agora presidente. Nananã. Aquela história que você já sabe. Só que lá no Rio Grande do Sul. Teve problemas. Nós tivemos problemas. O Júlio de Castilhos. Era o cara que conseguiu vencer as eleições. Então, ele era o governador. Mas, há quem diga. A oposição. O senhor Gaspar Martins. É um dos que dizem isso. Que ele teria vencido na base da fraude. E da violência. Então, essa eleição do senhor Júlio de Castilhos. Não estava sendo aceita. Estava sendo contestada pela galera da oposição. ligada ao senhor Gaspar Martins. Pois é. Você está vendo que é um problema local, né? É um problema lá do Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver com o Floriano. Floriano está lá no Rio de Janeiro. Enfrentando os marinheiros. E está lá. Aqui no Rio Grande do Sul. A coisa está quente. Porque é uma briga local. O senhor Júlio. Júlio, desculpa. Contra o senhor Gaspar. Até aqui. Beleza. O senhor Júlio está eleito. Mas, o povo está criticando ele. Acusando ele de ter se elegido baseado em fraude e violência. E esse é o motivo da briga. Ok. Por que o Floriano vai sair lá do Rio de Janeiro? Literalmente. Ele vai chamar suas forças, o seu reforço militar, seus brothers, seus parceiros. E vai lá para o Rio Grande do Sul se meter na briga desses dois caras. Que começou a ter enfrentamento, né? A Revolução Federalista foi fight, galera. Foi gente na rua. Briga. Guerra civil. Beleza? Rio Grande do Sul em movimento. Em chamas lá, né? Por que o Floriano sai lá do Rio de Janeiro e vem aqui do Rio Grande do Sul interferir? Tem outra diferença entre esses dois caras. Outra? Falei outra, né? Não sei se eu tinha falado de alguma. O senhor Júlio é um republicano, beleza. Inclusive, ele faz parte do Partido Republicano. O Gaspar faz parte do Partido Federalista. O senhor Júlio defende uma república presidencialista. Ele acha que tem que ser como é, como já é. Floriano tem que continuar lá, governando como chefe de Estado, chefe de governo, com um poder maior. Já o Gaspar, ele é republicano, mas ele acha que a república tem que ser parlamentarista, que tem uma diferença, né? O presidente existe, mas o poder dele é diminuído. Existe uma figura de primeiro-ministro que seria o chefe de governo. O presidente acaba ficando uma função mais simbólica, chefe do Estado só, sabe? Então, ele perde poder. Essa é a posição do Gaspar. O Floriano interfere exatamente para abafar o tipo de defesa de pessoas como o Gaspar. Ele não quer saber de mudar para parlamentarismo, porque ele gosta de poder, assim como o Deodoro, né? Então, ele não gosta de gente que defende parlamentarismo. E aí, essa briga está se arrastando lá no Rio Grande do Sul. O Floriano vai sair com reforço militar, interferir no Rio Grande do Sul a favor do Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos defende o presidencialismo. E o Floriano é presidencialista. Ele quer ter mais poder, muito poder, né? Gaspar Martins tem que ser silenciado, porque ele está defendendo o parlamentarismo. Galera, mais um motivo para a fama do Floriano Peixot. Já ouviu falar de Florianópolis, a cidade de Floriano? Até a Revolução Federalista, a cidade de Florianópolis se chamava Desterro. Se não me engano, Nossa Senhora do Desterro, eu amo esse Desterro. A partir da Revolução Federalista, por causa da participação do Floriano, a cidade foi renomeada em homenagem a ele. Porque ele teve sucesso, né? Ele definiu, ele decidiu essa briga entre o Castilhos e o Martins, em homenagem ao Marechal de Ferro Florianópolis. E essa briga acaba, né? Júlio de Castilhos vai continuar no poder, beleza. Mas essa rixa entre os republicanos e os federalistas ainda vai durar mais um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, né? As brigas políticas ainda vão continuar quentes lá no Rio Grande do Sul e eu preciso finalizar te contando isso aqui. Quem vai colocar paz lá no Rio Grande do Sul, quem vai chegar e vai conseguir agradar Castilhos e Martins, Castilhistas e Martinistas, é nada menos que Getúlio Vargas. Lá daqui a pouco, né? Não vai ser agora não, no final da Revolução Federalista não. Mas daqui a pouco, Getúlio Vargas vai botar panos quentes nessas brigas políticas do Rio Grande do Sul. Terminada a Revolução Federalista, está terminando também o governo do Floriano Peixoto, né? Ele fez fama e teve pessoas que até falaram que, poxa, Floriano, você podia se candidatar, porque na outra eleição ele tinha se candidatado à vice, né? Você podia se candidatar a presidente, porque você demonstrou que você é firme, Marechal de Ferro, né? Que você é forte e nós precisamos de um presidente como você pra poder consolidar a nossa república e fazer a república funcionar no Brasil. Ele teria até pensado na possibilidade, mas acabou não se candidatando. Na próxima eleição, não será mais um militar o presidente. É por isso que a gente muda de fase. Encerra-se a República da Espada com as eleições de 1894. A primeira eleição que o povo votou, né? Povo pobre, porque não tinha mais voto censitado, só que você tinha que saber escrever, né? Voto era... Tinha que saber escrever, analfabeto não votava, mas é a primeira eleição que o povo vota. E aí nós temos um civil eleito. O senhor Prudente de Moraes vai ser eleito e vai estar sendo iniciada a República Oligárquica, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Beijo pra você, até a próxima!